Oi pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o isolamento social e o possível ganho de peso que a gente pode ter nesse período. O isolamento social deixa as nossas emoções a flor da pele. Chateação, medo, insegurança, tédio, são sentimentos que a gente pode sentir nesse momento e às vezes a gente acaba preenchendo esse vazio aqui dentro com comida. A adoção desse hábito está errada. Na verdade, a gente tem que procurar outras formas de se distrair e não sempre com a comida. Vamos conversar de alguns passos que a gente pode ter para manter o peso aí durante esse período. O primeiro dele, evitar alimentos ultraprocessados. Mas Mariana, o que são alimentos ultraprocessados? Então, são todos aqueles alimentos industrializados, com alto teor de açúcar, sal e gordura, com a adição de aditivos alimentares que são sintetizados em laboratório, corantes, conservantes e estabilizantes. A indústria acaba utilizando desses artifícios para deixar o produto mais palatável para o consumidor final. E aí, o que a gente tem de resultado? Um produto desbalanceado energeticamente. Então, eu tenho uma pequena porção do produto com uma grande quantidade de caloria. Então, a gente tem que passar longe desses produtos e, por favor, não utilizem desses alimentos para entreter a atenção das crianças. Esses alimentos fazem mal a toda a população. O segundo passo importante, o planejamento das refeições. Então, é importante que a família sente ou no final da semana ou no início da semana para fazer o cardápio que vai ocorrer ali durante a semana. As crianças não só podem, como devem participar desse processo. Com isso, a família tem um panorama do que vai comer durante a semana e consegue planejar melhor as compras, fazer uma lista, deixar a coisa muito mais objetiva. Outra coisa que é super importante, estabelecer a rotina de horário. Assim como é importante ter horário para estudar, para acordar, para dormir, para brincar, é importante a gente ter horário para fazer as refeições. Café da manhã, almoço e o jantar. Com isso, a gente acaba evitando aqueles famosos beliscos fora de hora e aí a gente acaba ganhando aí na questão das calorias. Outra coisa super importante, ter bons hábitos alimentares. Então, preferir cereais integrais, arroz, pão, macarrão, todos os tipos de frutas, legumes e verduras o mais variado possível, pratos bem coloridos, não deixar de comprar frutas que contenham a vitamina C, laranja, goiaba, abacaxi, kiwi, morango, para potencializar a imunidade das pessoas. Evitar o consumo de massas, de frituras e também embutidos de uma forma em geral. Por último, não esqueçam de se movimentar. Nosso gasto calórico está reduzido, nós estamos em casa e fazemos as atividades mais paradas. Então, é importante a gente encontrar algum momento do dia para se exercitar. Seja pular corda, dançar, fazer algum exercício de alongamento, de yoga, aquilo que você preferir. Se você desejar, pode buscar a orientação de algum educador físico que vai poder adaptar o melhor tipo de exercício para vocês fazerem em casa. Tenho certeza que vamos sair mais forte dessas e com hábitos alimentares ainda melhor. Contem comigo, um beijo e até mais.